Palavras com L ou U. Vamos aprender hoje? Quando usar L ou U? Em primeiro momento, vamos estar falando umas regrinhas básicas de quando utilizamos L ou quando utilizamos U. Em primeiro lugar, utilizamos U no final da palavra, quando ele sozinho é tônico. Como assim tônico? Sílaba mais forte. A sílaba mais forte da palavra é a sílaba tônica. Quando o U é tônico, ele tem o som mais forte, igual o baú, itaú, então termina com U. A letra L é utilizada no final das palavras quando a sílaba tônica é total, ou seja, a última sílaba é total tônica, é a sílaba forte, igual legal. O gal aí foi a sílaba tônica. Papel, ó, péu. A sílaba péu, ela foi a sílaba mais forte da sílaba tônica. Então, quando a sílaba final, toda junta, for tônica, utiliza-se L e não U. Mais uma regrinha. Quando a palavra indica a ação, será terminado com U. Andou, partiu, andou, significa uma ação, partiu, ação. Então, termina-se com U. Mais regrinhas. Podemos analisar também o plural da palavra para saber se a mesma deve ser escrita com L ou com U. Exemplos. Vamos aí. Papel. O plural de papel é papéis. Terminou com ex. Então, quando termina com ex, a palavra escreve termina-se com L. Não se esqueçam disso. Já chapéu. O plural de chapéu é chapéus. Termina em US, o plural. Então, portanto, chapéu se escreve com U. Não se esqueçam disso, meus amores. Tá bom? Vamos aí. Continuando. Veja alguns exemplos de palavras escritas com L e U, que apresentam a mesma pronúncia, mas sentidos diferentes. Também tem isso no português. Algumas palavras que são escritas com U e a mesma palavra escrita com L, mas que têm significados diferentes. Vamos a primeira aí. Calda. Calda com L e calda com U. Calda com U. O que significa calda com U, tio Moisés? Prolongamento posterior do corpo e da coluna vertebral de alguns animais. Ou seja, a cauda do animal. Então, cauda de animais é com U, tá? Escrita com U. Calda com L. Líquido doce que se obtém cozinhando água com açúcar. Então, essa daí é a cauda com L. Mal com L agora e mal com U. Mal com L é o oposto de bem. O antônimo, vamos dizer assim, de bem. O mal com L. Já o mal com U é o oposto de bom. O antônimo de bom se escreve com mal com U. Não se esqueçam disso, meus amores. Então, é isso. Preste bastante atenção. Assista o vídeo uma, duas, três vezes até entender o conteúdo, tá bom?